Eu acho que tem gente que funciona muito na cobrança Então você falou um negócio de mentor Se a pessoa tem um mentor no pé dela A pessoa fica até sem graça Putz, meu O mentor tá me enchendo o saco, não tô fazendo nada, cara Putz, cara, aí eu... E aí? E aí o quê? Não, é porque eu tive uma festa pra ir, não sei o que Tudo bem, mas você tá conseguindo estudar? Você bateu sua meta? Aí você pode ir na festa Senão você não vai Não, não deu, mas eu prometo que você faz pra mim Você não precisa prometer nada, não Pra mim, eu tô aqui pra te mentorar Mas se você postergar Mais pra frente você vai conseguir sua aprovação De repente já tem edital na praça Eu sugiro que você não fique indo pra festa agora Mas se você quer ir pra festa, vai Mas a responsabilidade é sua Você já é adulto E aí entra na questão da disciplina Tem gente que tem fácil, né? Que é disciplinado e tem gente que não é Que precisa de alguém pra fazer isso Eu já sou mais da vibe Se eu botar na minha cabeça, eu sou disciplinado Mas eu conheço gente que não é, né? Precisa de alguém Falando exatamente isso Mas você não fez Aí a pessoa fica É mesmo, eu não fiz Eu não tô disciplinado Eu não tô fazendo uma parada todo dia Tipo Às vezes a pessoa é boa Ela só precisa mesmo de alguém Porque ela em si Ela não consegue ser auto Autodisciplina, né? É Mas isso daí não é nenhum defeito É o perfil Não é defeito nenhum Não é defeito nenhum E tem aquela questão também Às vezes eu acho que quem vai buscar Essa orientação, mentor Ou coach A gente chega nesse nível Às vezes o cara já tem Uma referência do que ele quer E do que ele tá precisando Se não tem Ele já tá chegando Àquele concurso Às vezes ele tá estudando já Pra algum concurso Ele tá batendo na trave Ou às vezes ele vai começar A estudar pra um concurso De alto nível E ele não sabe mais ou menos As ferramentas Qual a estratégia Que ele vai precisar usar Então ele já tem aquela consciência De tipo assim Vou buscar uma ajuda Porque eu quero ganhar tempo Eu preciso ganhar tempo Vamos lá No meu caso O meu principal é tempo É Às vezes eu pensa Vamos pensar, gente Trabalha Você trabalha oito horas por dia Ou seja Você tem duas, três horas ali Por dia pra estudar Então eu tenho que otimizar Esse tempo que eu tenho E aí eu vou tentar Um concurso de alto nível Como é que eu otimizo Esse tempo que eu tenho É possível? Deixa eu procurar uma ajuda Pra alguém me falar Se é possível O que eu tenho que fazer Porque às vezes Nessa também A gente fala Ah, eu vou do meu jeito Aí você tem pouco tempo Aí você Você tá perdendo tempo Você perde tempo E o risco de você se desmotivar Às vezes no primeiro concurso Que você faz Você fala Ah, não deu Fui muito mal Gastei tanto tempo E não deu certo Exatamente Então assim Acho que vale Quem tem condição de investir Quem tem condição De buscar uma ajuda desse tipo Acho que é sempre válido Sim, eu concordo Hoje em dia eu concordo Plenamente com isso Plenamente Mesmo que você tinha material bom Você vai vendo Que existem ferramentas Disponíveis pra você Que você não tá usando Então você fala Eu tô criando minhas próprias ferramentas Sendo que já tá pronta Eu só preciso usar ela Mas ela já tá pronta Então por exemplo Tinha um cara lá Que dava um curso presencial Maravilhoso Que eu poderia Aumentar muito Minha nota em português Pra que que eu tô lendo PDF Num negócio que eu nem queria ler Que tava dando Aí lá eu Eu vi a aula Eu falava Cara, tô entendendo Tá dando certo Tá dando questão Agora eu tô pegando lá O que concurso Tô indo melhor Nas questões de português Pronto É isso que eu precisava E não sabia antes Video aula Tipo Eu ia aprender o raciocínio lógico No PDF Mas ia demorar mais Eu ia ter que entender O que tá escrito lá Que raciocínio lógico É mais questão Você aprende de repente Com questão Então se o cara Tá na video aula Me ensinando Fazendo questão pra mim Pronto Matei já Matei a questão É isso Mesma coisa Contabilidade Galera Eu indico até Pra quem já é da área Cara Porque quando Eu terminei a faculdade Eu comecei a estudar Contabilidade pra concurso E tal Falei Cara Não é a mesma coisa Tem nada a ver Porque não é a mesma coisa Então eu falei Cara Eu vou ter que começar Meio que do zero Claro que eu vou Ter mais facilidade Que quem não é da área Mas é do zero mesmo Vou ler o PDF lá Vou ter que saber Porque o cara vai cobrar Os princípios lá Que eu Nem Esse tipo de princípio Eu nem aprendi lá Então tipo É do zero E aí Tipo É melhor Inclusive quem é da área Se fosse eu começando Estudar pra concurso agora Eu mesmo sendo contador Lá na UNB Eu começaria por videoaula Contabilidade né Começaria por videoaula Mesmo sendo contador Mesmo sendo contador Videoaula Claro no vezes dois lá Você vê toda a videoaula Se o professor for lento Aí não Aí você tá perdendo tempo É aquele negócio de estratégia Tem professor que é cansado Daí você fica cansado E as vezes você chega No que te interessa Aí você Opa peraí Deixa isso aqui Eu vou reduzir Vamos ver isso aqui com atenção Mas do resto Senta o pau Sim Não essas matérias Assim Economia é outro Que eu acho que também Pra mim já Se bem que depende da matéria Dentro da economia Dá pra você ler um PDF também E ser plenamente E bem na prova Mas tem umas questõezinhas De economia ali Principalmente quando ele vê Aquelas equações econômicas ali Meu amigo É que você precisa saber Pega videoaula logo Você tá se matando no PDF Mas é isso aí Rogério Quer mandar aquela lá? Opa vamos mandar A gente falou bastante disso aqui Mas vamos mandar essa pergunta Pro Rafael Que o Rafael Eu acho que Isso aí já cansou de fazer Rafael A gente manda Nesse finalzinho aqui Pra galera que ficou com a gente Até agora A gente gosta de separar E mandar pro convidado Uma pergunta Que é uma dica Na verdade Pra quem tá em casa E tá se preparando O que que é primordial Que você acha Que você pode dar uma dica Pra às vezes Pra pessoa virar Pode ser uma virada de chave Pra quem tá em casa Pra quem tá estudando Pra quem tá se preparando No concurso Vamos imaginar Que tem muita gente Que tá assistindo a gente agora Que tá estudando De repente tá Em alguma situação dessas Que a gente falou aqui Uma dica que você A gente falou muita coisa aqui Mas o que que você acha Disso tudo que a gente falou Que a gente pode resumir Como algo Importante Que quem tá em casa Tem que ter atenção Na preparação Vamos lá Cara vamos lá O que eu acho Que hoje em dia É mais importante É você saber Jogar o jogo Que tá posto pra você Qual que é o jogo Que tá posto pra você Você tem um edital enorme Se for um concurso De alto nível E você precisa acertar O maior número de questões Lá né Então cara Você Porque hoje em dia Tem muita informação Tem muito Ah Compra esse curso aqui Compra esse curso lá Tem o edital Não sei o que Tem professor tal Tem um monte de gente Falando desse concurso Cara Senta Você vai comprar Um Um Foco Foco gente Foco Você tem que focar É muita informação Você tem que focar Você vai comprar Um pacote Um só E aí você vai começar A estudar pra esse concurso Começou a estudar Você vai ver que algumas matérias Você tá tendo mais dificuldade Isso é natural Todo mundo vai ter Não sei qual matéria Cada um tem um Ou você tem outro Cara Você vai ter que ter foco Comprar esse material Os que você não tá Tendo tanta facilidade Você vai pegar Curso separado Pode ser vídeo aula Pode ser outro curso PDF Não sei o que você vai fazer Ou presencial né Como eu deu o exemplo Porque isso vai fazer O que que você tem que fazer Você tem que sair da média Você tá todo mundo na média Você tem que sair da média Você só vai sair da média Vendo seus pontos fracos É tipo a curva de Gauss né É Exato Então você tá lá no seu foco No seu PDF Ou vídeo aula Se você for de vídeo aula Eu prefiro o PDF Você tá lá no PDF Viu que você tá Oscilando ali pra baixo Ou desmotivado Tá desmotivado naquela matéria X, Y, Z Não fica Ah não Então eu vou deixá-la mais de lado E vou continuar Não Você não pode deixar de lado Vai pra Pega um curso à parte Outra coisa que eu tinha Que eu tinha falado Você falou uma coisa primordial Mas tá junto Sim Tá com dificuldade em alguma coisa Vai nesses grupinhos Que tem De estudo Tem a galera que tá Na mesma situação que você A galera também tá Com dificuldade em alguma matéria Então eles vão ter Ó Esse professor aqui me salvou Agora o professor Tô acertando todas as questões Que eu não acertava Vai nesses grupinhos Entra lá A galera às vezes Conversa sobre esses assuntos Que tá pegando no edital E tal Você tem que tá conectado Você tem que tá conectado E focado Então é foco Muito foco E disciplina Cara Sem disciplina Não tem como passar em concurso Não tem como passar Disciplina que eu falo É Hábito de estudo E rotina Você tem que ter rotina E tem que ter hábito Não tem mistério Não tem como passar em Não tem como passar em Não tem como passar em